Fala, eu sou o Arthur do Responde Aí, e vamos bater um papo aqui sobre região retangular, ok? Seguinte, até esse momento, você está acostumado a ver uma integral, por exemplo, como essa aqui. A gente tem uma série de métodos de integração que nos ajudam a resolvê-la. Integral de, por exemplo, 2x, dx, indo de 0 a 4. Bom, isso aqui, a integral de polinômio, vai dar x ao quadrado de 0 a 4, que substituindo vai dar 16, certo? Isso aqui é o que a gente sabe fazer até agora. O problema é quando o cara vier para você e mostrar um negócio, por exemplo, assim. Uma integral de 2 até 3, outra de 0 até 4, de uma função, por exemplo, digamos, 1, dx, dy. Como é que resolve isso? Como é que a gente entende esses dois limites aqui? Como é que é esse negócio? Bom, vamos ver. Primeiro de tudo, vamos olhar para esses limites. Como é que funciona esse negócio? Até esse momento, você estava acostumado com uma região mais ou menos assim. Tem uma função aqui, por exemplo, né? Aqui eu desenhei a função 2x para você, indo de 0 a 4. Então, a gente tinha uma integral aqui com um intervalo de integração, né? Aqui no caso, indo de 0 até 4, que para a gente gerava uma área, geometricamente falando, né? No gráfico. A questão aqui é que para a integral dupla, esse monstro que eu mostrei, a gente vai ter, por exemplo, uma coisa assim. Um gráfico com três dimensões aqui, duas variáveis e uma terceira aqui. E imagina que essa função aqui é a função 1, né? Como eu botei no exemplo ali de antes. É uma f de x, y igual a 1. Esse plano aqui, ele não está mais num intervalo. Repara que para y é um intervalo e para x é outro. Para y de 2 é 3, para x de 0 é 4. Ou seja, o que a gente tem agora não é mais um intervalo de integração, e sim uma região de integração. Que é o que a gente vai chamar aqui de uma região retangular de integração. Repara aqui. Só dando um foco maior no plano x, y, essa região retangular de integração que eu estou chamando aqui de r. de 2 é 3 para y, 0 é 4 para x. Esse é o novo cara que a gente vai integrar. E repara, assim como antes a gente tinha um gráfico com uma variável gerando uma área, agora a gente tem um gráfico com duas variáveis que vai gerar para a gente, veja só, um volume. A gente basicamente adiciona uma dimensão, né? Faz sentido. Bom, questão agora é, dado isso, como é que a gente resolve esse monstro? O teorema de Fubin está aqui para ajudar a gente. A parada é a seguinte, aqui eu tenho uma integral dupla. Imagina que eu vou pegar o cara de dentro e resolver primeiro. Dado esse resultado, eu vou resolver o cara de fora. Então aqui a gente tem a integral, vamos lá, de 0 até 4, de 1 dx. Repara que o x está dentro, então a primeira integral que a gente faz, sendo a de dentro, vai ser a de x. Poderia ser a de y, se fosse de y de dentro. Então aqui, 1 dx integrado de 0 a 4 vai dar x, indo de 0 a 4, que no fundo vai dar 4. Pego esse resultado aqui e levo lá para a integral de fora. Vai ficar integral de 2 até 3, de 4 de y. E essa integral, novamente, é tranquilo de fazer, polinômio, normal. E aqui a gente já sabe, vai dar 4y, indo de 2 até 3, que o resultado final vai dar 4. Certo? Esse é o teorema de Fubin. Bom, a questão é que nem sempre vai ser uma função constante, como foi nesse exemplo, o 1. Pode aparecer uma função assim, com x e y ao mesmo tempo. Nesse caso, como é que a gente faz? Mesmíssimo esquema. Resolve a de dentro primeiro e depois a de fora. Vamos lá. De a integral de dentro, que vai ser a integral de 0 até 4, de x, y, dx. A questão aqui é que a gente tem um y dentro da integral de x. Como é que fica isso? A gente simplesmente vai considerar que o y é uma constante multiplicando x. Ou seja, a integral aqui vai ser uma integral de polinômio normal, como se fosse y, x, dx. Isso aqui vai dar, então, integral de x vezes uma constante, dá x² sobre 2, vezes a constante. Isso aqui está variando de 0 a 4. Bom, substituindo esse limite aqui, você vai achar 8y, ok? Daqui a gente vai fazer o seguinte. Pega o resultado, volta para a integral de fora, que vai ficar 2 até 3, 8y, dy. Integrou esse cara aqui, vai achar 4y², indo de 2 até 3, que no final você vai achar 20, substituindo os limites. Ok? Bom, mas aí é aquela coisa, né? Tem uma série de propriedades que podem ser úteis, assim como as integrais simples, que a gente precisa mostrar para você. Está aqui a primeira delas. Imagina que a gente tem uma integral aqui de 2x² mais 3y². Isso aqui pode se resumir a integral de 2 vezes, ou melhor, 2 vezes a integral de x², dx, dy, mais 3 vezes a integral na região R, de y², dx, dy. Ok? Bom, segunda parte é essa daqui. Vamos dizer que a gente tem R com x indo de 2 até 3, e y indo de 3 até 4. Se eu tenho que uma f de xy qualquer é maior que uma g de xy qualquer, qualquer, umas funções quaisquer. Mas imagina que f é maior do que g nessa região R aí, que a gente está tratando. Então, eu garanto para você que a integral de f de xy, dx, dy, em R, será maior que a integral de g de xy, dx, dy, em R. Ok? É isso. Simples assim. E por último, a gente tem o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma região R, uma região R, um retângulo R, que pode ser dividido em 3 retângulos aqui, que somados vão dar, então, R. Exemplificando, tem um negócio mais ou menos assim. Imagina aqui. R é o todo. Tem o retângulo A, tem o retângulo B, e tem o retângulo C. Bom, essa propriedade diz o seguinte, a integral dupla, uma função, por exemplo, 2x aqui, em R, vai ser, basicamente, a integral dupla em A, da função 2x, mais a integral dupla em B, da função 2x, mais a integral em C. Certo? Para cada retângulo, você divide a sua integral. Certo? Então, só para a gente aplicar aqui, tem um exemplo. Então, agora, a gente tem, mais ou menos, a função de antes, que a gente já tinha feito, mais uma outra função aqui, o 2y, que a gente somou. Basicamente, pelas propriedades, a gente pode dizer que isso aqui vai ser a integral de 2 até 3, 0 até 4, de xy, dx, dy, mais a integral de 2, de 3, de 0 até 4, de 2y, dx, dy. Essa aqui, a gente já fez. Achamos 20, né? Essa aqui ainda não fizemos. Vamos lá. Na sequência, integral de dentro é a integral de x. Vamos resolvê-la primeiro. Bom, integral de 0 até 4, de 2y, dx, o y aqui é considerado como constante, né? Então, fica 2y, x, indo de 0 até 4. O que você vai achar? 8y. Jogamos a integral de fora. Vai ficar 2 até 3, 8y, dy. Isso aqui vai dar 4y ao quadrado indo de 2 até 3 para y. Aqui no final das contas, a gente vai achar 20 aqui. Certo? Ou seja, basicamente, a gente vai ter aqui como resultado 20 de uma mais 20 da outra. Afinal, temos 40. É isso, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.